O poeta é um poeta com 86 anos de idade, símbolo do povo sertanejo. O maior poeta popular vivo do Nordeste recebe mais uma homenagem. Hoje à noite em Assaré, terra onde nasceu, o poeta será homenageado com o livro Batativa e o Universo Fascinante do Sertão. O trabalho escrito pelo sociólogo Clássico Cidade Nuvens é um perfil desse ilustre cearense. O livro resgata a poesia de Batativa, uma história que começou aos 13 anos de idade quando recitava versos nas feiras do Cariri. Foram muitas histórias contadas por todo o Nordeste. E a emoção de ser homenageado com o livro é também motivo diverso para o poeta. Sou poeta popular, são simples os versos mesmos, e sempre onde vou rimar o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Hoje, Batativa é um verdadeiro símbolo da poesia. Ele soube traduzir como ninguém a história e a saga de um povo. Filho de coração do padre Cícero Romão Batista, Batativa do Assaré é o homem que sabe contar de forma simples a saga do povo nordestino. Eu sou fio do nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gatinho, não é bom nem a lembrar. O livro vai ser lançado hoje às seis da noite na Câmara Municipal de Assaré. Neste momento está sendo lançado em Assaré, um livro patrocinado pela Unifor e Sistema Verdes Mares, que conta a vida de Patativa. Seu doutor me dê licença, pra minha história contar. Hoje eu estou na terra estranha, já é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Um homem simples com marcas profundas deixadas pelo tempo, mas acima de tudo, muito feliz. Assim se define Patativa do Assaré, o poeta do sertão. Aos 86 anos, ele está quase cego, com problemas de audição, mas tudo o que é vivido por Patativa, inclusive sofrimentos e injustiças, se transforma em poesia. Setembro passou com o oitubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus que é de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome para o herói. Patativa do Assaré começou a vida trabalhando no sertão, mas logo descobriu que tinha o dom para ser violeiro e cantador. Fazendo rimas que eram cantadas nas feiras, viajou o nordeste e ficou famoso. Patativa do Assaré é considerado o poeta popular mais importante do Brasil. Tem seis livros publicados, poemas traduzidos para o inglês e toda a obra dele está sendo estudada por pesquisadores da Universidade de Sorbonne, na França. Ao longo de sua carreira, Patativa recebeu troféus e medalhas de honra. Mas hoje, Patativa do Assaré recebe uma nova homenagem, a publicação do primeiro livro sobre a vida dele. O livro Patativa e o Universo Fascinante do Sertão foi escrito pelo sociólogo Plácido Cidade Nuvens e editado com o apoio da Fundação Edson Queiroz Universidade de Fortaleza e Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu sou fio do Nordeste, não nego meu natural Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha meu gatinho, não é bom nem a lembrar Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá Quando era de tardezinha eu comecei a baboiar Lançado ontem à noite o livro Patativa e o Universo Fascinante do Sertão O livro é de autoria do sociólogo Plácido Cidade Nuvens e foi patrocinado pela Unifor e Sistema Verdes Mares de Comunicação O lançamento do livro foi no auditório do Banco do Brasil de Assaré Mais de 200 pessoas de toda a região do Cariri Autoridades e convidados especiais participaram da homenagem ao poeta do Sertão A solenidade foi presidida pelo superintendente do Sistema Verdes Mares de Comunicação Mansueto Barbosa Num discurso rápido, disse que toda homenagem é pouca diante da grandeza cultural de Patativa do Assaré O livro Patativa e o Universo Fascinante do Sertão comemora os 86 anos do poeta popular mais importante do Brasil e os 25 anos da TV Verdes Mares Foi escrito pelo sociólogo Plácido Cidade Nuvens e editado com o apoio da Fundação Edson Queiroz Universidade de Fortaleza e Sistema Verdes Mares Estudar Patativa representa o esforço de compreender melhor o Nordeste e procurar integrar o Sertão à convivência social Hoje o Sertão continua o mesmo explorado, esquecido e abandonado O Patativa é um professor e ele está para a universidade da mesma forma como está para a comunidade de Assaré do Nordeste do Brasil Emocionado, Patativa do Assaré quebrou a formalidade trocando o tradicional discurso de agradecimento pela poesia Ataré, meu Ataré, terra do meu coração Sempre digo que tu és o lugar melhor do seu Me orgulho quanto me lembro Que tu também é um reino do valente de Aral Travite e te adoro santo Jesus, o meu recanto da terra de Juvenal Awww 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 Obrigado.